Você sabia que se você souber usar o autocontrole e a paciência, você vai evoluir não somente espiritualmente como também financeiramente? Meu nome é Roberto de Farias e esse aqui é o canal RH. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. E hoje vamos falar da oitava lei do livro A Lei do Triunfo, que é a lei do autocontrole. Essa é a oitava lei do livro A Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill. Um livro onde ele colocou os 17 hábitos comuns entre as pessoas mais eficazes e mais bem sucedidas da história da humanidade. E para poder descrever um pouco mais sobre essa lei, eu decidi pegar uma profissão, que é uma profissão bem comum que a gente vê em filmes, jogando esse lance de autocontrole, que é a profissão dos advogados. O advogado, nós temos sempre dois advogados, um que está defendendo e um que está atacando a vítima, ou a pessoa que está lá sentada, jurando que vai dizer somente a verdade, nada mais que a verdade. E o advogado que ataca, ele sempre ataca no intuito de tirar a pessoa da zona de conforto dela, para que ela, num momento de mais nervosismo, ela acabe se descontrolando, perdendo o autocontrole, e falando coisas que ela não falaria caso ela tivesse o autocontrole. Então esse é um exemplo bem básico para você entender o quanto o autocontrole é importante para alcançar o sucesso. Roberto, mas como que eu vou usar o autocontrole na minha vida prática, no dia a dia? É simples, gente. O autocontrole, eu vou contar para vocês de acordo com o que eu vivi, com o que eu passei. Por durante toda a minha juventude, na verdade, eu só consegui chegar onde eu cheguei, em todos os empregos que eu trabalhei, porque eu tinha um autocontrole. É muito difícil quando você tem uma certa personalidade, que não é uma personalidade que vai se deixar alienar por qualquer coisa, ou que vai deixar algum ditador ditar as regras para você, é difícil você manter o autocontrole nesse caso. E eu sou assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu não admito que ninguém dite as regras. Se eu percebo que tem desigualdade, que tem alguma coisa errada, eu não vou deixar a pessoa ditar essas regras. Eu vou lá e vou querer harmonizar isso. Eu sempre fui assim. Eu sou assim até hoje. E eu ainda fico extremamente irritado e nervoso quando eu vejo uma injustiça acontecendo, por qualquer que seja o motivo, uma injustiça, uma deslealdade, uma pessoa ditadora mandando em alguma coisa. E isso me incomoda um pouco ainda. Eu sei que eu preciso tratar isso, mas isso é uma coisa que sempre fez parte de mim. E eu tive muitos problemas na vida por causa disso, por conta disso. Mas o que eu quero dizer aqui é que todas as coisas que eu conquistei na minha vida, eu conquistei pelo autocontrole. Uma das coisas que foram primordiais para as minhas conquistas foi o autocontrole. O autocontrole no emprego que você trabalha para uma pessoa que não tem a menor noção do que é ser um bom líder, e você é obrigado a fechar a boca porque aquilo é o emprego onde você ganha o seu sustento, você depende daquilo. E não é tão fácil assim conseguir um emprego. Piorou agora nessa onda que nós estamos de empresas fechando e dessa instabilidade financeira. Então a melhor coisa que você pode fazer para passar por qualquer situação, inclusive nesse momento de instabilidade financeira e política no Brasil, é manter o autocontrole. Porque mantendo o autocontrole você consegue dar a volta por cima, você consegue mostrar um lado seu que a maioria das pessoas não consegue. Pode ver, hoje nós estamos vivendo numa era onde as pessoas simplesmente ignoram a existência do autocontrole e acho que elas nem acreditam que isso existe. Pelo simples fato de que se você olhar na internet, algumas pessoas, elas, pelo anonimato, né, que a internet ela permite isso para a gente, você escrever o que você quiser, comentar o que você quiser nas fotos, compartilhar o que você quiser. Então você tem essa possibilidade, esse livre arbítrio de poder jogar na internet tudo o que você quiser, vomitar palavras mesmo que nem são tão agradáveis assim. E você vê nos comentários, essas fotos, desses compartilhamentos, pessoas que não têm autocontrole nenhum, elas fazem questão de colocar fogueira na lenha, né. Você vê alguém que compartilhou alguma coisa muito negativa e outras pessoas que são tão negativas quanto que vão lá e comentam e colocam a lenha na fogueira e querem ver o circo pegando fogo. Então as pessoas simplesmente perderam o autocontrole. E isso gera uma onda de vibração negativa, de energia negativa. É como assim, as pessoas estão na fome, na ânsia de poder colocar para fora as insatisfações, as tristezas, as incertezas da vida e elas encontram qualquer coisa para poder fazer isso. Na vida real fica um pouco mais difícil de fazer isso porque as pessoas ainda têm um certo consenso quando ela está agindo sozinha, né. Em grupo elas ainda agem, mas sozinha elas não agem, ela prefere guardar para ela. Mas na internet, que é um lugar onde ela é anônima, ninguém sabe quem ela é, onde ela mora, como ela vive, o que ela faz. Então ela vai lá e ela ataca, ela fala o que tiver que falar, ela simplesmente não tem autocontrole. E isso incomoda as pessoas do bem. Isso incomoda as pessoas que... Eu, por exemplo, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já deixo de seguir a pessoa, eu já bloqueio, já excluo. Porque não é o tipo de coisa que eu quero ver, me incomoda, eu sei que eu não posso fazer absolutamente nada para resolver, para mudar essa situação, essa cena, a não ser orar, pedir para que Deus abençoe aquela vida e cuide daquela vida para que ela tire essa amargura do coração dela. Mas a gente não pode fazer nada, então a única coisa que a gente pode fazer, na verdade, é ignorar esse tipo de coisa e poder se mentalizar, se encontrar, manter uma relação com pessoas que pensam igual a gente. Então, o autocontrole é extremamente importante. O livro, A Lei do Triunfo, ele não tem muito, na verdade, esse capítulo, que é o capítulo número 8, ele não tem, não é muito, ele não aborda muito essa informação de maneira ampla, de maneira, ele conta várias histórias que têm até a ver com autocontrole, mas que não são histórias, assim, tão emocionantes, tão interessantes. É por isso que eu acabei, nesse capítulo de hoje, nesse episódio de hoje, um episódio bem curtinho, só para trazer o tema mesmo, para não deixar passar em branco, para não pular logo para o nome. Porque a gente tem histórias interessantes de autocontrole na vida, para contar, né? Todas as pessoas passam, pelo menos uma vez na vida, por uma situação de autocontrole que você tem que manter o autocontrole, manter a paciência, não responder, não falar, engolir a vaca, como diz, né? Engolir o sapo, como diz, para poder manter no seu emprego, ou manter naquela posição, ou estar se sujeitando a algumas coisas para poder alcançar um objetivo na vida. E eu estou falando isso porque eu também, né? Tive que fazer muitas vezes isso, engolir o sapo para chegar até aqui. Quando eu cheguei no Canadá mesmo, a minha vida foi extremamente difícil, mesmo estando, morando no Canadá, algumas pessoas falam Ah, mas ele está morando no Canadá, já é melhor... Bom, depende, né? Existem casos e casos. Quando eu cheguei aqui no Canadá, você está num país novo, com um idioma novo, é tudo novo, as pessoas são novas, a cultura é nova, os costumes são novos, então você fica um pouco perdido. A família, os amigos ficam lá no Brasil, e quando você chega, você fica... Tem aquela certa nostalgia de querer voltar para o Brasil, porque você sente falta das pessoas que ficaram lá, mas ao mesmo tempo você tem que ter essa humildade de falar Não, peraí, eu quero começar a minha vida, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, lembra do foco, objetivo? Eu tenho um objetivo bem definido, que eu preciso chegar lá, então eu tenho que passar por cima disso, eu tenho que ter o autocontrole de não voltar para o Brasil, simplesmente porque eu estou com saudade, né? Hoje eu estou com saudade, eu não posso me dar esse luxo, mas daqui a alguns anos eu vou ter uma vida melhor se eu continuar no Canadá, se eu persistir no meu foco, e eu vou poder voltar para o Brasil quantas vezes eu quiser, que é o que eu faço agora, graças a Deus. Faz só seis anos que eu cheguei no Brasil e eu já consigo fazer isso. Eu tive o autocontrole de ficar no Brasil. Outra coisa que eu tive o autocontrole foi... Eu trabalhei a minha vida toda no Brasil como assistente financeiro, eu trabalhei para o meu último emprego, inclusive foi no Banco Santander Banespa, na época que o Santander comprou Banespa, ainda era Santander Banespa, e esse foi o meu último emprego na área financeira no Brasil, antes de eu abrir o meu negócio, que também foi na área financeira, mas aí já era meu, e eu tive que ter o autocontrole para poder... Quando eu cheguei aqui, o autocontrole de não desistir de ficar no Canadá, porque eu não consegui encontrar nada na minha área de trabalho, porque o meu inglês não era tão bom assim, o meu francês era péssimo. Então, eu não tinha essa opção de fazer o que eu queria fazer, nem trabalhar como esteticista, que era a minha formação, nem trabalhar como assistente financeiro, que eu tinha todos os anos de experiências que eu tive no Brasil. E isso é frustrante, quando você está querendo fazer alguma coisa, quando você tem um foco, chega a ser frustrante, porque você tem que fazer o que aparece para fazer, o que você pode fazer. E aí, naquela época, a única coisa que me apareceu para fazer foi limpar banheiro de hotel. Tudo bem que eu fui limpar banheiro de um hotel num lugar maravilhoso, a região Charlevoix, do Quebec, fica na costa do Canadá, coisa mais linda do mundo, o lugar, o hotel que eu trabalhei era um castelo, então eu tive o privilégio de conhecer um lugar novo, de trabalhar numa região que nem os canadenses não conhecem. Então, esse privilégio é o lado bom do negócio. O lado ruim é que eu tive que ir limpar banheiro no hotel, não é o que eu queria, não era o que eu gostava, tem gente que gosta, tem gente que quer, nada contra, mas não é o que eu queria, não era o que eu gostava. A gente faz o que precisa ser feito para alcançar o objetivo, porque quando você tem o foco, o objetivo bem definido, você faz qualquer negócio para chegar lá, desde que isso não prejudique outras pessoas. E eu tive uma experiência maravilhosa indo para Charlevoix, eu conheci pessoas, conheci aquele lugar maravilhoso, que poucas pessoas no mundo tem a oportunidade de conhecer, é uma cidade bem pequenininha onde eu fiquei trabalhando, mas a experiência que eu tive lá foi maravilhosa, e permitiu hoje estar onde eu estou, nas condições que eu estou hoje, e com isso eu consegui essa proeza de que agora, depois de seis anos de Canadá, eu posso ir para o Brasil quantas vezes eu quiser, eu posso viajar, pela primeira vez esse ano, no mês de dezembro agora, eu não vou para o Brasil, geralmente eu passo o Natal no Brasil, esse ano eu vou passar em Cuba, eu estou indo para Varadeiro, para as minhas férias, e quando eu voltar eu já volto, já com as mangas arregaçadas, para trabalhar no meu negócio, já não volto mais para trabalhar para os outros, então, aos poucos os sonhos vão se realizando, mas para tudo isso é necessário ter o autocontrole, é só por isso que eu queria trazer esse tema para vocês, para poder mostrar um pouquinho mais da minha vida pessoal, de como que era antes, de como que foi durante, e de como que é agora, e vou mostrar como que vai ser depois também, porque o autocontrole, gente, ele faz parte disso, e Napoleão Rio, ele disse que entre todos os entrevistados, que ele entrevistou para escrever o livro A Lei do Triunfo, nenhum deles faltou essa característica, todos eles tinham o autocontrole, porque eles sabiam que muitas vezes você precisa se controlar, para poder passar para o próximo degrau da escada, você não tem como simplesmente ignorar as coisas que acontecem no meio do caminho, ou perder o controle, achar que vai estar tudo bem, gritar com as pessoas, falar coisas que não devem, vibrar coisas negativas, porque alguém está vibrando, e daí você responde na mesma energia que ela, então para tudo isso, existe o autocontrole, e sem contar que você acaba se evoluindo espiritualmente também, quando você faz isso, se alguém vibra negativo, te xinga, fala alguma coisa que você não gosta, denigra sua imagem, vai lá, e faz de tudo o impossível, para poder tirar você da sua linha, e rebaixar você ao nível dessa pessoa, e você faz isso, você vai lá e se rebaixa, você meio que regride espiritualmente, porque você deixou de vibrar o bem, para vibrar o negativo, para vibrar o mal, então, se você mantém o autocontrole, você não só vai ignorar essa pessoa, que com o tempo ela vai acabar desistindo de te denegrir, porque ela vê que não tem nenhuma, não funciona, quando ela vibra negativo contra você, como também você vai anular toda e qualquer energia, que essa pessoa manda para você, fazendo com que você seja um ser sim, mais evoluído espiritualmente, então, o capítulo de hoje foi só para isso, só para mostrar para vocês, a importância do autocontrole, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, eu agradeço, muito obrigado por todas as pessoas que comentaram, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nessa olhinha aqui em cima, ou aqui embaixo, não sei onde que vai estar, e eu vou deixar um retângulo aqui em cima para vocês, para vocês poderem acessar os outros vídeos, que tem a ver com o mesmo tema, ressonância harmônica, que tem a ver com outros temas do livro da lei do triunfo, muito obrigado pela sua participação aqui no canal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, ressonantes, a gente se vê no próximo vídeo, até lá.